Eu, Verônica, com medo do futuro, como qualquer um. E essa é a sua sala. Lembre-se, você primeiro faz a consulta, depois a gente discute o diagnóstico. Tá bom. Boa sorte. Doutora, olha. Dá licença, meu querido. Na cabeça, um agonista. Eu quero um médico, quero o meu remédio. E as pessoas que estão... Nem tem nem idade e fica se fingindo de médica. A senhora sabia que eu odeio médico. Paciente Verônica. Com dúvida sobre a vida, como qualquer um. Nunca mais eu quero um dia como aquele no hospital. Um brinde à viagem de si, só um brinde à viagem de Maria e a minha crise. Eu queria ser que nem tu, uma romântica inveterada. Queira não, queira não, queira não. Você não sabe o quanto eu sou que você é romântica. Eu estou pensando que tu estás do meu lado, mas eu não estou do teu lado. Que tristeza é essa, minha filha? Acho que eu tenho um coração de pedra. Tá tudo padronizado Nosso coração Nosso jeito de amar tem um jeito Tá ensinando alguma coisa? O médico disse o quê? Que era pra aproveitar mais a companhia dele. Era uma vez eu, Verônica, tentando sonhar mais com a vida. Tá tudo padronizado No nosso coração